E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando do Brangueira é o seguinte Esse episódio aqui foi gravado meio que no meu canal e metade no canal do Goten Então pra você entender direitinho essa história aqui desse episódio Mano, passa no canal do Goten e assiste lá o vídeo dele pra entender isso aqui, beleza? E também deixa seu like e se inscreve no canal caso não seja inscrito Porque mano, tô postando vídeo aqui todos os dias já ao meio dia e às 6 horas E às vezes tô postando vídeo bônus já às 3 Então é muito importante que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo Ah galera, só lembrando também que eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários O que vocês tá achando da série e dicas que eu posso fazer no próximo episódio de Pokémano Obviamente aqui é uma série pra vocês, então eu quero sempre agradar vocês Então comentem aqui o que vocês mais gostam do universo de Naruto Pra eu poder trazer pra essa saga aqui que a gente tá vivendo aqui no mundo Naruto, beleza? Então deixa seu like, comenta, se inscreve, me segue no Twitter e no Instagram que tá aí na descrição E é nóis, então é isso aí, fiquem com o vídeo e falou galera! Fiquem com o vídeo, fui! Ah, eu tô tendo que comer aqui meu slime porque esse sensei, o nosso sensei, ele é muito ruim O nosso sensei tá sempre atrasado cara, nem no ponto de encontro ele veio, Breno Aham, ele é muito atrasado É o pior que eu não tô vendo ele em nenhum lugar Ah Quer saber cara, quer saber o que importa agora? É que a gente vai ter que chamar o porteiro Chamar o porteiro porque pelo que eu tô vendo ele não vai aparecer Ai, quem é isso? Esse cara é estranho O que você tava fazendo? Eu tava, sabe, trânsito, trânsito ninja e carros e isso aí Você não me engana, eu sei que você tá valendo ite a ite E eu? Jamais Você tá valendo livrinho, não tem carro Tá bom, tá bom, agora fala o que você veio falar, a gente vai pra missão ou não vai? É exatamente isso, eu vim aqui avisar pra vocês que a gente vai numa missão e é longe É bem longe Tudo bem, então É bem longe mesmo É longe mesmo? Tipo, muito longe mesmo Muito, muito, muito Uhum Muito, muito longe Ah, ai, ai Ok Tá, pelo que eu tô percebendo, pelos papéis que eu li, a gente vai pro país da... Não, 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 a Vila da Pedra, algo assim, não é? Exatamente Peraí, mas essa Vila da Pedra, ela serve pra quê, afinal? Ela é a Vila da Qualcage, Breno? Hum, acho que é Tsukage É, Tsukage é quem comanda a Vila, não é? É Mizukage, não, é Mizukage, rapaz Não, Mizukage é de... Deve do Ané, pô Ai, que é o pior sensei de todos Uhum Ah, vamos embora, vamos dar um fora daqui Ai, ai, não tô mais aguentando Só quero saber de uma coisa Hum De lá vai ter um Itiraco pra mim comprar o Lamen também Porque o Itiraco faz o melhor Lamen do mundo, não é, mano? Deve ter E essa é a realidade O Itiraco escondiu bastante, deve ter um lá Ah, vamos embora, então Ah, peraí, eu sei, sei, Klaus, a gente vai ter que levar alguém pra... Pra Vila da Pedra, né? Algum morador, não é? Ah, sim, sim, exatamente Mas vocês têm certeza que a gente tem que levar ele lá? O mundo agora tá bem tranquilo, é tempos de paz Escolta, né? A gente tem que garantir que ele chegar lá com segurança Ah, tudo bem, então Vamos que vamos Ah, sensei, que lugar é esse? É bem estranho, pra falar a verdade Bem-vindo, a Vila da Pedra É sério? Aqui já é Terras da Pedra? Sim Olha as verdades Tamanho das montanhas Caramba, é verdade É verdade Realmente, o lugar é bem bonito Aham, dá pra ver Ah, tempos de paz A montanha é tão alta, Goten, que não dá nem pro sol iluminar ela, olha Aê, Breno, na época da Guerra Ninja, o pessoal nem andava por aqui Eles não podiam andar, porque senão dava muito problema Uhum Olha É complicado, não é? Ah, mas ainda bem que atualmente a gente pode andar E eu vou me tornar cada vez mais forte, tô certo Quem você tá olhando? Não, não, eu tava encarando você mesmo, né É muito bizarro Aham, tava pensando sozinho aqui Ah, sensei, por que você lê aquele livro estranho, hein? Eu não leio nenhum tipo de livro Lê sim Livro verde, sim, você lê, é livro de pervertido e estranho É Prove É, eu não vou provar, eu não quero Vou mesmo Aí, ó, pode provar? Não tem como Ah, mas diz a lenda que é Bom, se for um livro pervertido, a lenda pode usar a força máxima dela em você? Não Uai Uai, por que não? Porque, chega, chega de pergunta, vai melhor Tá bom, senhor, Klaus Ratak, tá bom, tá bom Ai, ai Vamos embora daqui Opa O quê? Cuidado, meninos Ah, que droga é essa? Breno, Breno, Breno Oi Essas roupas não são... As roupas daquela organização que a gente estudou na escola Calma Parece ser, tipo, uma capa de chuva com nuvens vermelhas É A Katsuki É A Katsuki, peraí, peraí, peraí Você tá louco e na frente, assim? É Eu sou mais forte que vocês, né Ah, eu não sei Pode ser que seja perigoso, de qualquer jeito Ah Olha Isso pra mim parecem ser sombras Não sei como explicar Parecem ser várias sombras Sim, não dá pra ver nada Eles são totalmente pretos Não tem olhos, nem boca, nem nada Ah Eu não quero saber Vamos dar um jeito nisso de uma vez Ah 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 Cara, eles são estranhos Vamos dar o fora daqui Vem, vem, vem comigo Vem comigo Boa Vem Pera, pera, pera Vem, Aline, vem, 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 vem Cadê ela? Exatamente isso Peraí O quê? O quê? Hã? Aline? Ela tá do lado do Breno Hã? Peraí, as sombras levantaram Eles tão voltando E ela? Que droga é essa, cara? Cadê Aline? Eu não sei Ah, eu vou voltar lá Vamos voltar lá Ah Toma todos Agora cadê ela? Não sei Aline Ah, sem sei Ela desapareceu Não separa não Vamos ficar todo mundo junto Ah não, eu vou atrás dela Não, não, fica parado Volta aqui, eu tenho Se acalma Eu tenho tempo pra esperar, cara Se você tem problema, é seu Aline sumiu A gente não pode aceitar isso Fica parado A gente não contrai ela Eu não posso perder mais uma pessoa, não Calma Se acalma Espira Calma As sombras voltaram de novo Não, não adianta voltar lá Calma Elas vão voltar toda vez Silêncio Peraí Tá vendo algo? Tem alguém ali O Sharingan me mostrou Tem alguém ali dentro Tem um chakra bem poderoso E parece o da Aline Dentro da caverna? Dentro daquela caverna ali Melhor a gente ir então Mas juntos Não se separem E não se afobem Ah, eu não vou perder meu tempo Eu tenho que encontrar a Aline Vem por aqui Vem por aqui Por aqui Tá Quanto mais a gente mata Eles voltam É possível Não importa Eu vou entrar Vamos lá Tá, vamos lá Vamos entrar nessa caverna E acabar com Esses caras Fiquem atentos Tá Ah, são muitos deles Eu não entendo O que acontece com esses caras São Todos eles Não dá pra enxergar nada Eles parecem que é uma sombra É Ah Olha, tem que lembrar Que eles sempre voltam à vida Sim Mas essa roupa da Kat Não pode ser qualquer coisa Peraí O seu olho apareceu Olho O meu Olho O que é isso? É o Ketsurugan É É Ketsurugan Mas Sei lá Eu não entendi Como é que ele funciona Ah, é se eles voltaram de novo Cara, eles são muito chatos Sim Primeira vez que eu vejo um Eu não entendo isso Como Mas eu não faço ideia Que estilo de Jutsu é esse Entendeu? É Olha isso Ah, tem mais um Eles Eu não entendo Eles dão pau nada Não fazem nada Eles só ficam atrás da gente mesmo E eles parecem sombras Cara, mas eles levaram a Aline Não importa E a gente correr atrás deles E não perder tempo É Eles voltam Não adianta a gente cala Eu não tô entendendo De onde eles tão vindo Calma Vamos recuar um pouco Vamos pensar no que tá acontecendo aqui Aparentemente eles só atacam Quando você ataca eles Ah, tá Bom Pelo visto Ó Vamos ver A Aline sumiu E tem uns caras com a roupa da Katsuki Mas Eles são sombras, parece Ah, eu não sei se eles são bem a Katsuki mesmo Você acha que a Katsuki voltaria assim do nada? Pra mim isso é apenas um júteo pra iludir a gente Tipo um júteo de ilusão Pode ser Porque eles parecem clones, né? Sim Nenhum deles fala nada Não faz nada Isso é esse aí Isso é um fraco Você tem que mostrar o seu potencial agora Uhum Você diz É mais que a gente É Então a gente tem que ir Então a gente tem que ir? Olha Pera aí Olha, eu consigo chegar um buraco ali E outro em barra É o que eu ia dizer É Pelo que eu tô vendo aqui, ó Tem um buraco ali A gente tem que passar E evitar confronto com aqueles caras ali Mas se você prefere qual? O de cima Por? Porque ela é mais segura Tirando que Sei lá Em cima é mais difícil o acesso É, tem razão Vai, vamos Tá Vamos lá Mas Será que a Aline tá no final dessa caverna? Não sei, cara Tomara que sim Tá Então Vamos atrás dela Bora Tá, sensei Olha A gente tá andando essa caverna aqui Para uns 10 minutos E até agora nada Nenhum sinal Nem da Aline Nem daquelas sombras Sei lá É Eu tenho Ah, eu consigo sentir o chakra do mesmo jeito Eu consigo ver ele Consegue ver? Eu tenho lugar em mente Sim, o Sharingan vê tudo Quer dizer Se bem que o Sharingan não é muito evoluído ainda Mas Dá pra sentir É É um Tihra, né Mas bem, pessoal Eu tenho um lugar em mente Um lugar em mente? Como assim? Sim Se a gente quiser resposta sobre Esse cara Com roupa da Katsu Que parece um Genjutsu Acho melhor a gente ir pra caverna Hilt Hã? Caverna Caverna o quê? Hilt? Exatamente Em que lugar é esse? Geralmente, sei lá É um lugar onde o pessoal costuma ir Pra se tornar um Seninho da Cobra Ah, tá, mas Não foi nada mais Seninho da Cobra É um Sábio da Cobra, é isso? É, deve ser Exatamente Então, calma Mas ainda é muito perigoso Porque pelo que eu sei O Sábio da Cobra É o lugar Eu não tenho tempo pra perder É o Sábio mais perigoso, né? Ah É, é um lugar bem perigoso Tem chance de a gente realmente não voltar Mas se a gente quiser saber onde ficou a Aline O que aconteceu com ela Seu certo Tá, então, olha Por meio tanto faz Desde que a gente consiga salvar a Aline A gente Bom A gente Vale a pena correr o risco, né? Gotei Com certeza Então tá decidido A gente vai pra lá Tá, então Bom, vocês sabem onde fica, sensei? Sei, sei Só me seguir Tá, então Vamos lá Bora Bora